Eu vou mostrar pra vocês Mas o baião tem um quê? Que as outras danças não tem Quem quiser só dizer Pois eu com satisfação Vou dançar cantando o baião Baião, baião Olha a palha do coqueiro quando o vento dá Olha o tombo da jangada na jonda do mar Olha o tombo da jangada na jonda do mar Olha a palha do coqueiro quando o vento dá Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Pra você não aguentar meu paixão É preciso saber requebrar Demolejo nos pés e nas mãos E no corpo balanço do mar Sei que nem garrapeita no chão E vira folha seca no ar Quebra quando escutar o baião Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Que braseiro, que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água Perto de meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perto de meu gado Morreu de sede Meu alazão Ainda é mesmo a asa branca Bateu as as do sertão Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore não Viu? Que eu voltarei Viu? Teu coração Eu te asseguro Não chore não Que eu voltarei Viu? Teu coração Tchau 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 Tchau